Amor... Quer aprender a jogar um pouquinho de Mario Kart? Não, amor, mas eu... Não, mas ó... Não, calma aí. Eu vou botar no Time Trial porque aí eu ensino o Yoshi a jogar ao mesmo tempo que eu ensino você e o chat. Você vai perder isso? Tá bom. Bem, significa que você é gordo. Essa música... Mas é porque essa blusa aqui é de roupa de gordo. Eu comprei numa casa de plus size, sabe? Vamos, bro. Calma aí. Yoshi, aí, ó. Um absurdo. É, Yoshi, não aperta. Não posso ter o poder de ser o Player 1 aqui. É, tamo junto, ProChild! Tamo junto! Como é que é o nome do... He... Kauê? Kenan? Mas o... A água da pia faz mal por causa do coro? Não sei, mas Várias vezes que meu gato fica bebendo água de pia, água de babá e fica com o diarreia depois. Vou vir aqui no... Trials. Isso. Ó, primeiro, amor. Você tem três tipos de personagem. Personagem de tamanho médio, personagem pequenininho e personagem grande. Tá vendo? Dá pra ver pelo tamanho do carro. Dá pra, também, né? Tipo... Ó, Link é grande. Pekong é grande. The Pit é pequeno. O Troop é médio. É, o Yoshi é médio. Tá vendo? Pegar o Mario. Depois, nesse negócio aqui, você tem que prestar bastante atenção. Essas coisas... Você vai apertar mais, ou sei lá o quê. Aqui tem aquilo, ó. L, Y e R ali embaixo dos meus status. Aqui são, tipo, coisas de ajuda que dá pra ligar. Tipo, opções. Tipo, se você apertar Y, tem muita opção entre mudar o... Isso, entre dirigir com o analógico, que é melhor, ou dirigir com o controle. Aí tem outras opções, como o R e o L. Aí você deixa tudo desligado, tá? E aqui você mexe o carro, ó. Aí tem velocidade, aceleração, peso, manobrabilidade. É sim, barulho. Ah, isso foi a poeira que me deu. E tração. Que é, tipo, como bem que você anda fora da pista. Vou botar tudo tradicional aqui. Chegou? Chegou? Vou botar aqui. Vai ajudar ele. É contra, né? Não, é uma sacola. Vou jogar 150, porque 200 eu não consigo me jogar. Tem muito Nintendo D-Pad que presta. Né, Nintendo? Eu gosto do D-Pad. Do... Do Pro Controller. Ah! Estou falando do D-Pad do... Do Joy-Con. Realmente é ruim. Deve ficar um negócio aqui. Porra. Pra acelerar. Restart. Mas não dá pra pausar. Cuidado de voltar. Enquanto nós vamos conversar com o chat. Oi, chat. KKKK. 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 Ah, deixa eu mudar o jogo pro Mario Kart. KKKK. 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 Mario Kart. KKKK. Mario Kart 8. Mario... Já teve até o Mario Kart 64 e a gente ainda tá dando 8 aqui no ocidente, né? É foda. É que nem tipo... Quando eu era criança. Eu lembro que eu até ouvi uma vez uma criança falando isso com o pai no Carrefour assim. Lá no Japão eles já tem o Playstation 5 já. O Playstation 6. O Playstation 2 tava lançando. Né? Aqui que a gente não tem as coisas. Yoshi nos tatuagens. Esse jogo não... Tem uma janela cobrindo, gente. Eu lembrei agora que vou ter que pagar online da Nintendo quando lançaram Monster Hunter. Mas é muito baratinho, Paulo. Gente... É tipo... 20 reais por ano. Um negócio assim. A tatuagem... É o que merece, né? O serviço online. Que isso? Tem a tatuagem de portal. Onde tem quem topa. Outra de Undertale. Mostra a tatuagem do Bob. Você não tinha tatuado um B em cada nádega? E aí... Ah, não. Mas essa eu não posso. Essa é pro... Quando você fica pra baixo e fica B. Isso aí quando eu abro... E aí outro B. Bob. Muito gamer, né? Em homenagem. Todo mundo acha que é uma casquinha de sorvete essa daqui. Mentira. Ninguém acha que é uma casquinha de sorvete. Sério? De metal? Uma casquinha de sorvete de metal? Inclusive sua mãe achava que era uma casquinha de sorvete. No YouTube com asinhas. É o Companion Cube depois de morto. Isso. E tem a T.C. mostrando a tatuagem de Undertale? Ah... Tinha a T.C. Ah... Você gosta de Naruto? Perguntou o Shiha. Não. Porra, claro que gosta. Todo mundo gosta de Naruto. Eu não gosto de Naruto. Ah, você quer ser do Contra. Assim, eu gosto... Aí eu quero ser do Contra. Eu gosto do Narutinho e gosto de metade do Shippuden. Outra metade eu acho bem ruim. É a guerra. Eu acho ruim. Ah... Toda guerra do Naruto eu acho ruim. É porque guerra é coisa ruim. A pior ideia que tiveram foi ressuscitar a Madara. Pensei o cara que tinha seu nome tratando a bunda. É o... O moço do J.C.S. Que morreu, né? Ele não morreu? Não, foi outro que morreu. Que viou, tá vivo. Que viou, tá vivo? O que ele faz? Será que ele... Tenta morrer. Será que ele tem todos os membros ainda? Ele leva uns 60 anos agora? Ele tem uma tatuagem dele mesmo nas costas. Não, ele tem uma tatuagem dele mesmo tatuando ele mesmo nas costas. E ele tem escrito seu nome na bunda. O... Deve ter, é bom demais, velho. Sabe o que eu lembrei? Eu lembrei. Eu lembrei que o SIG é um ninja. É verdade. Eu não consigo. Sabe o que eu lembrei? Eu esqueci. O Pão-Aranha, né? Não! Estou esperando... A ver, tem um PTBR bom assim? No mínimo decente. Esse é bom, bom, mas... Eu queria que o Lucas jogasse. Acho que dá pra... É, de boas pro jogar. É, dá, 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 dá. Tadução de fã. Um. É um. É um mod que aciona com, não. É muito feio. É porque é adicionante a cor, gente. É um dos mods que deixa os sprites... Colorido Nas lutas, sabe? Vai ser os sprites preto e branco bonitinho Mas pra quê? É porque as pessoas acham que cor é Sinônimo de beleza Tô só informando Sim, ele não tá brigando com você, Borderlands Não mate o mensageiro Isso O Andre, bem que queria traduzir Mas o Toby Fox nem respondeu É foda esse Toby Fox Tô traumatizado Acho chique saber beber vinho Gente, beber vinho é muito fácil Não, tem que cheirar Não, beber é isso Tem que segurar com o dois de vez em só Ou tem que segurar assim Você bota num copinho de plástico de festa de aniversário infantil Bebe o dinheiro da garrafa É, não Bebe o dinheiro da garrafa É menos pior Do que botar num copinho de plástico de festa infantil Desse que você aperta o boquinho e ele rasga do lado Paldita Toby Fox Tá, ó, é o seguinte Acelera, tá bom? Meu pau não tem ouvinte Ninguém maluco Presta seção Amor Presta seção, acelera Amor, a tela Ah, tem que devolver Ah, é Ele não tá brigando comigo Para com isso Não, ó Tava assim É o seguinte Quando começa ele tem um negocinho Fica 3, 2, 1, vai Quando o dois estiver sumindo Você começa a acelerar Que aí você já sai com tudo, entendeu? Ó, acelera Acelera, Jujuz Acelera, Nossa Senhora Tu faz drift Calma Acelera Dê breca Se você ficar segurando o botão de breca Você dá ré Escolhar um DLP Aqui, ó Você tem dois botões aqui Bom O X olha pra trás O Y acelera também Caso segredo Mas é Tem que falar que nem do Xbox Tem que falar o original Que é pra eu entender Tá literalmente com o controle De Super Nintendo na mão E você vem falar de original É isso mesmo? Esse negócio da pista é um turbo, tá? Ok É o seguinte, ó O ZR Que é esse daqui, ó Amor, é o de derrapar, ó O que é ZR? ZR É o R2 Ó, quando você aperta ele, ó Dá um pulinho Porque às vezes é até bom Pra você pular alguma coisa E tudo mais E eu vou mostrar depois também Mas eu quero um pulinho Quando você segura ele Você derraba Agora eu tô num lugar Que é antigravidade Tá vendo? Eu tô ficando de ponto cabeça Aí tem umas regrinhas diferentes Quando você tá em partes do mapa Que são antigravidade Presta No final de toda rampinha Se você pular Peguei um turbo Rampinha, pulei Turbo Tudo que for uma elevação Se você pular Se dá um turbo O Crash O Crash, é isso mesmo Eu acho que o Crash inventou isso O Crash não é isso Mas lá Então se você segurou Você começa a derrapar Se você segurar Vai aumentando a cor do foguinho E vai ficar mais forte Tudo que vai dar quando terminar O rosa é o mais forte Aqui é uma parte Que é antigravidade Olha que a roda muda E o outro botão É o ZL Que é o L2 Ele usa item Tipo Quando você estiver andando pela pista Você vai encontrar Além de moedinhas Moedinha é bom porque Você fica coletando Ela upa o seu item Não Quando você está com 10 moedinhas A sua aceleração é maior Acho que realmente a sua aceleração Ou a sua velocidade máxima Alguma coisa assim Às vezes é bom Você tem que tentar Aplicar com 10 moedas Mas além de moedinhas No meio da pista Você tem uns itens Você pega Uns itens aleatórios Eles vêm meio que Basado em qual posição você está É uma mecânica de rubber band Aí quando você tiver o item Ele fica ali em cima Na esquerda Tá vendo Aí você aperta o botão de turbo E usa o item Você aperta o botão de turbo É foda Você aperta o botão de turbo Que é o L2 Aí você usa o item Que está ali Você pode usar item Por exemplo Um cogumelo ou um turbo Você pode usar para passar Pelo meio da grama Entendeu E às vezes quando tem uma rampinha Assim Ela automaticamente Entra no negócio do voar Eu apertei o botão de turbo Antes Dei um turbo Você viu Acho que é basicamente isso O Yoshi tem um mosquito bob Isso gente Eu quero fazer mais tatuagens Essa tatuagem é a cara Ih né Pandemia É Não Mas o que estava me pedindo Não era pandemia Porque Olha Olha Eu já estava Eu já estava sem dinheiro Antes da pandemia É porque tatuagem é bem cara Se você tiver com item Tem itens que você pode jogar Para frente e para trás Então ó Você segura aqui para frente Não Não precisa Você pode segurar para trás E usar o item Segurar para trás E usar o item Segurar para frente e usar o item Depende do item Tá E alguns itens que você pode ficar segurando atrás de você Para caso alguém joga alguma coisa Você bata no item que está atrás de você Ao invés de bater em você Tipo casca de balança Você pode ficar segurando Casca de tartaruga Então é só você ficar segurando o botão Onde é que acelera? Não, a coisa não te joga, né? Onde é que acelera? Ah, acelera a bebreca Dá, acelerar no ar O... É, vem desde o ano O Super Nintendo Tinha que ser no gatilho Eu não sei Eu não Oh Oh Oh, porra Lugar errado Eu quero fazer tatuagem de One Piece Mas eu acho que eu quero esperar One Piece acabar um dia Fazer tatuagem de One Piece É, vai né que o final de One Piece é uma merda Vai que é o Lu fazendo saudação nazista É, então Falando realmente Nazismo é bom Igual a China A China Grita no cara aqui Não tava? Ah, tá bom Não Ah, tá bom Um cara no chat Falando que ele defende a China Não, ele que... O moço queria defender a China Falando que a China tem que fazer campo de concentração mesmo Que o Tibete é dela Estava bravo Estava bravo Eu não fico bravo Eu não fico bravo Eu acho que tô bravo Que absurdo Olha aí, ó Tá ficando bravo Tá ficando bravo já One Piece quer dizer uma raça Quer dizer que tem que matar todo mundo E deixar uma raça só Eu sou muito ruim de moto Olha o pneu mais colorido Aperta mais primeiro Pra você ver se tá ligado ou desligado as coisas ruins Então, ó Pronto Obrigado Não, mas é importante Porta assim É importante Corra Pronto Eu quero ser bonito Ser uma vida real É o sonho de todo Esse aqui é o Cid O Abismo Não Vamos nesse daqui Vamos na primeira É esse daqui mesmo? Tá bom Sim, começamos agora Pelux É porque quando tá na home Sempre aparece um Não, não É da sub É da sub? 400 meses Era quem? Era o Pelux Era o Pelux Pelux é foda, velho Caralho, sempre soube Eba 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 Gente, eu sou o Limpio E o Yosha é o Yosha A gente tá sentindo todas ligadas, né? Não ainda 150 é mais rápido, mas o computador é mais agressivo Então Até ele ia ser rápido Não, eu tava segurando um item atrás de você Eu tava segurando um item que eu tava segurando Aí, bateu Ai, bateu Ô pôrra Ô pôrra Estou falando que o jogo está um pouco alto, não o áudio que precisa... Tem alguém que vai falando alguma coisa e o Rafa já estava com a mão do time out. Pronto, está mesmo, gente. Ah, então, quando você está em zero gravidade e você bate em alguma outra pessoa ou em coisas que... Você percebe que parecem rodas de pessoas, não sabe? Você ganha turbo ao invés de só bater normal. Então, quando você está em baixa gravidade, fica batendo nas pessoas. Outra coisa... Tem uma planta. Ai, meu Deus. E a planta comeu uma tartaruga. Meu Deus, que ruim para a dieta dela. É outra coisa, se você ficar atrás de alguém, você pega o vato dela e de repente você pega um turbo. Ai, que ódio. Porra, maldito casco azul. Eu não tenho essa ideia. Pelo menos eu vou jogar em segundo, PKK. Link Board of Wired. Ai, gente. Eu não sou tão bom assim no Mario Kart. Eu ganhei o último. Tão tirando seis são oito, são doze. São doze. São doze. Eba! 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 Não cheguei o último. É o que importa. É o que importa. É o que importa. É o que importa. Cadê a Nina? Fabi. Eu acho que qualquer coisa que pareça a Nina, ele acha que é a Nina. É. Qual a Nina aqui, ó? É porque a Nina é literalmente um negocinho preto pequeno assim. É isso que ela disse. Deve ter um comando pro... Ai, que ordem do Rafa que você fica fazendo e fala. Ó! Quando dois estiver sumindo. Bora. O... 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 É o mesmo que a Levi 2. Meu Deus, eu tô de novo. Ó! Tá vendo que tem uma rodinha aqui ó? Parece uma roda de... Ai, caralho. Muito rápido! Eu tô muito confuso na pista, eu não sei o que é curva, não sei o que não é. Às vezes eu confundo muito o cenário. Ai, Yoshi! Feijos! Bati no cara e eu tomei dança. O cara tava com banana ao redor dele, não? Olha o Kastazu passando. Caralho, caralho! Caralho, caralho! Caralho, caralho! Amor, você que tem que ler o chat. Maldita banana! Foi Red, copa! Fernanda! Olha o Red, copa! Quanto tempo! Na verdade! Não, 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 não! Eu tava tão bem! O Yoshi larga essa faca! Ele falou, oi! Abespeitado! Todo esse jogo! Jogo de corrida, abismo, nem é jogo, sabe? Muito rápido! O Speedrun? Já! Ninguém vence de mim! Sério, hoje, pode fazer lá o Speedrunner! Hoje! Cuidado, Jani! Tarde! 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 Eu sou! Eu sou! Eu! Acabou de derrubar o Playstation 5 que ele recebeu da Sony! Muito obrigado, Sony! A gente perdeu! Tá testando, gente, a resistência! É! Deixa eu botar! Deixa eu botar a gente aqui embaixo! Pra não saber em que lugar eu tô! Vai ser um mistério! É que tava na sua frente, entendeu? Não tava tão legal! Amor, eu tenho déficit de atenção! Pode fazer isso comigo! Boa noite, Kevin! Vai, Rui! Eu tô voando! Eu tô voando! Eu tô voando! Olha isso, cara! Eu não sei o que é ruim! Eu não sei o que é ruim! Eu não sei o que não é! Presta atenção nas setinhas da pista, ué! É nelas que eu tô batendo! Olha isso! Não é pra você entrar na seta! É pra você virar! Olha isso! Normalmente, quando você joga a primeira vez que você conhece a fase, nós vamos jogar no Centro de Desligados, né? É o Hard, pra vocês verem! Eu não avisei! É o que o moço fala! Eu não avisei! Eu não avisei! Eu tô voando! Lembre de dar um pulinho nas rampas, hein? Aham, eu tô lembrando! A minha dificuldade é saber o que é curva! Eu não avisei! Eu não avisei! Então é, depois eu vou botar você contra o Yoshi nos 5 milhares! Vamos! Eu não avisei! Não! Eu não avisei! Eu não avisei! Eu não avisei! Não! Vai acontecer no dia 21 e 21! Isso! Vai ser de meia-noite a meia-noite do dia 21! Eu não avisei! Eu não avisei! Eu não avisei! Eu não avisei! Interrogação! Simbluir! Eu vi uma bala! E eu tô vendo! Que porra! Bati na parede! E aí é alto não! Davi solvido! E aí vai ser online! isso! Eu já estou virtual, virtualmente lindo. Vai Ash, pega e vai reto, pega e vai reto. É reto? Já era né? Não é aqui que é bem reto. Porque já era, você foi. Ah. Vai Ash. Não gosta de jogo não. Você vai aprender a jogar, você vai aprender. E eu achei que ele estava no buraco da rosquinha assim. Não Rafa, sabe o que tem que fazer depois? Deixar o Abby jogando enquanto eu faço uma burra. Pode ser. Eu estou cagado de fome. Sei lá. Mas também, não tem que terminar aqui, essa é a última. Mas também? Estou cagado de fome. O online do Mario Kart também é zoado? Não. O online do Mario Kart de boa, Pelux. Será que a tela está cortada e eu não vou ter dificuldade de enxergar as curvas? É. Vocês não conhecem bem. Ou agora que eu estou na parede. Eu sei. Eu conheço a fase. Não é isso. Eu tiro agora. Eu quero ver aqui, né? Uh. Olha aí. Olha aí, olha aí. Olha ali aí. Traz por você dar um pouquinho mesmo. Tenho de perigo. Ah. Meu Deus! É meu Deus! Errei! Como é o nome dessas paredes? Parede. Não, as paredes que caem com o próprio lugar, sei lá. Tompe. Tompe. Kati, tem por que que o Yoshi vai chegar aqui no sexto lugar de fundo? Sexto lugar pra cima, né? É. Eu queria muito poder fazer aposta de franguinho. Vai ser super legal. Não dá pra fazer aposta, entendeu? Aposta? Pra você... O cara bateu aqui. Gente, o cara... O cara bateu aqui, gente. O que que é isso? Vai na banana. Mas a banana é o que chama. É o que eu sempre... Eu tenho uma estrela. Eu tenho uma esteira? Ah, foi um bom momento que você para de acelerar. Mádico. Depende. Se eu vejo que eu vou bater na parede, eu paro e aperto o break. É que é isso? Você não para de acelerar? Não cai! Que ódio! É porque eu tenho filosofia que cada acelerada é uma acelerada e cada break é um vacilo. Não! Você pensa que a cada acelerada é um tipo de risada. Pololô! 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 Que 192! Os vizinhos já até discuou! Pololô! 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 Que ódio! Sai da frente, seu... Sai da frente, Satanás! Conseguiu! Caralho! E eu acho que pegar os mais do carro fica mais rápido assim. Gente, eu sei. Eu sei. Não é que eu não estou tentando, é que eu não estou conseguindo. Fiquei em segundo. Quem ganhou foi a CPU. Olha aí. Então eu e vocês estamos iguais. Deixa os garotos brincar... Deixa os garotos brincar... Memes! Não! Joga com esse daqui, amor. Tem os bots que somam pontos que nem franguinhos que dá para apostar. Como assim? É aquilo que eu disse, que você pode criar uma outra moeda. Mas eu posso fazer vocês transformarem automaticamente o franguinho de vocês? Não. Então não adianta. Não tem como você dar franguinhos para ninguém. Mas eu não quero que eu sou dar franguinho. Então, Mike, você precisaria tirar de um e poupar o outro. Ah, mas que a pessoa bota assim, exclamação, blá blá, franguinhos. Aí se eu gastasse franguinhos dela para dar ponto para ela automaticamente. Isso dá. Isso dá para fazer. Vem cá, Bruno. Não, não, não. Isso aí, Rafa, dá para fazer. Tipo, você colocar, castar um pontos usando o comando. Usando os franguinhos. E ganhar, ó. Essa é uma outra moeda virtual para apostas. Amor, quem você quer jogar? Vem cá, escolhe. Você está escolhendo? É, vai jogar só você. Detetar o melhor, se enxergar melhor. Ok. Amor, senta aqui para aparecer na câmera, eu acho que está saindo. A bomba deu igual a xixi, hein? Ai, 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 ai. Fala assim, não, que... Não. Acho que tem. Toma. Obrigado. É mesmo, é os mesmos, né? É aqui que você estava mexendo no... É com cinco? Com cinco. Na câmera. Não, não... Vai. Posso escolher qualquer um? Não, meu amor. Eu gostei desse aqui, achei bonitinho Então vai aí com esse Aí escolhe uma coisa que não seja uma moto Eu acho que melhor Ou não, às vezes a moto é bom Não, eu quero ir de carrinho Eu gostei desse Aqui eu troco também Então eu queria ver isso Não, calma, você tá pegando carrinho Calma a gente Não, deixa ele aqui Eu vou abaixar Não, troca Eu vou abaixo aqui Troca de lugar Tá tudo bem Abaixo Ah Isso é lindo Pois É lindo Obrigado por me drogar Mentira Tá Tá no promoção Como? Como? Vai estar chuvado É Eu vou focar com as coisas Ah, eu gostei desse Gostei Gostei Ah, acelera Bebreca Tá bom? Esse daqui Tá drift Tá pulinho Quando você aperta E esse daqui Usa os itens Oh, Minas Gerais É, amor É só a casa Minha casa, gente Quem é esse agora? Perguntaram Meu anjo Meu bebê Vamos estar cheiroso Calma, melhor que o 2 estiver sumindo Agora Tudo isso Não sei É solitário demais Não foi? É o item Tudo Se você ficar atrás de alguém Você pega tipo O vácuo da pessoa E você vê um turbo Na grama não pode Não Lembra que quando tiver uma rampinha Você pode dar um pulinho Com aquele botão ali Pode Aqui, ó Mas aí, ó Dá pra você dar um pulinho No finalzinho da rampinha Isso, ele é um turbinho Não, não precisa Usa tudo só É, dá moedas Você já tá com 10 moedas Que é o máximo que você pode ter Mas porque Sobrar espaço Precisa pegar mais itens Cuidado, cuidado, cuidado Porra Sai em primeira Aí só vem Um item Cuidado com a zaca Cuidado com a zaca Uma coisa breca, mano Nossa, amor Não desacelerar Nos processos naturais Nossa, amor Falou nada com nada Que lindo Lembra que pra usar o item Você pode ficar segurando o botão Pra segurar ele atrás de você Pula Ah, esqueci Você pode ficar segurando o botão Pra ele ficar atrás de você E se alguém jogar alguma coisa Você bate no negócio Calma, galera Tudo bem melhor Não tem a copa Tem alguém na minha frente? Não É que São retardatários Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Isso Pode jogar essa mão pra frente ou pra trás? Lembra? Posso jogar pra trás? Ó, quer jogar pra frente? Eu quero ir contra você Não, termina essa copa Pra você Já tá jogando melhor que o Yoshi Não, gente Eu tava em 150 cilindradas Então, por isso Eu tô muito devagar Mas é pra você aprender Termina essa copa aí Termina essa copa Não vai ter copa Ah Olha como ela é linda Ela é linda Sim, Germada Futura Que lindo Você não tá usando os Drift Não, pra dar cura não é fechada Vem carro, você não faz Drift Ó, tipo agora Segura a esquerda E o Drift É o gatilho Gatilho, gatilho Não Eu ou o Brack? O que eu fiz? Ela precisa ficar segurando o botão Qual que é o Drift? É o gatilho da direita Esse daqui, ó Isso, segura ele Ó, segura ele Segura pra esquerda Isso Tá segurando Tem que ficar segurando Tem que ficar segurando Sim, não é? É que quando você soltar Depende de quanto tempo você fica com os grãos Você dá um Turbo Cuidado Boa, Germada Não, Demando Ploteca Não jogaram Vai, direita, direita, direita Você tem que apertar a direita Não, não é? Não, não é? Não, não é? Vou por mim É mesmo botão pra mim Isso, seguro Ó E soltar Viu? Isso, boa Game Vai, porra Pode dar esse aqui Da more Segurou muito Segura 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 Primeiro Segura 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 Episode Mais way A gente não consegue fazer a curva também. Tem que começar a pensar no drift. Onde está a curva chegando? O que é essa? Aproveita! Aumenta essa porra e eu quero ir contra você. Aumenta que eu quero ir contra você. Meu amor da minha vida, aprende a jogar por merda. Eu já sei jogar. Não, vença essa copa, vença essa copa. Os Animal Crossing. Mas ele teria que ter um switch. Amei, Paulo. Mas é outro X1, meu amor. Boa! O Paulo HBK. HBK. HBK! Esse é meu patrão! HATU MALAKA! 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 Vai para cima, para cima, para cima. Vai para o centro. Obrigado. Cuidado, segura, segura. Estou acosto. Como é que você sabia que você ia fazer? Apareceu, tipo... Está vendo? Porque assim não tem como desviar. Estou com saudades. Vamos jogar alguma coisa. Você me traiu no Project Winter, é verdade. O que é isso? Pelux. Não. Alguém está atrás de você. Atinge todas as pessoas que estão na frente dela. Mentira, Pelux. Estou com saudades. Vamos jogar alguma coisa. Usa a moeda. Usa a moeda. Entrando. Este, quando você usa, já fica ao seu redor. São seis bananas. Esse ataque é o Casco Azul. Ele sempre acerta o primeiro colocado. Isso é legal, Pelux. Eu acho que... Ai! Ele tem no Game Pass, não é alguma coisa assim? Jogo no Game Pass nunca abaixa de preço para o HBK. Ainda está a 250, não subiu para... para 300? A Casco Azul é... É o ápice do HBK. Amor, está perdendo para baixo. Última fase. Está ganhando? Está ganhando? Eu não mereço um beijo. Está ganhando um monte. Um beijinho. Um beijinho. Um ciclão. é um ciclo familiar. . 톱freais robôs . Dá para você subir naquela parede ali. Ela é antigravidade. É mais leve do que você ir pela pista, mas não tem carro para voar por lá. Isso, tá mecanso. Vamos tentar. Dá para você pegar aquela rampa ali. Tem um caminhão que tem uma rampa atrás para você pegar. Se você ver que alguma coisa vai te atingir, segura o botão do item. Se você está com banana, você pode segurar ela lá atrás. Paulo, tem vários jogos que eu quero jogar online, inclusive Monster Hunter. Sim, não tem mais online se você descrava. Eu estava olhando o chat. Não, amor. Cuidado. Olha, está vendo? Pega aqui. Vai voar. Não! Amor o ônibus! Eu achei que dava para ir na parede. Merda! Até dava, mas você tem que tipo... Tem um flat board assim. Ah, você está muito longe do segundo bloco. Ainda falta uma rodada. Não, Dark Lord. Ah... Não importa. Já, já, já. Espera para a pandemia acabar. Ou não. Não. Vamos lá, vamos lá! Assim, se tiver um pouquinho mais rápido, você pega, porque ela é só uma rampa mais alta, né? É isso. É bom, né, que te dê uma acelerada. Caramba, Sr. Lucas! Mas era Nintendo ou era aquele negócio de que os bancos, eles pararam de ter compra internacional? Lembra, na PSN não passa vários cartões de banco, em vários lugares não passa cartão de banco direito, Sr. Lucas. É mesmo, Paulo, Gabi, cara? Mas eu queria um Clisdass que eu pudesse jogar na TV, porque eu quero fazer live e eu não gosto de jogar coisas em portátil. Agora eu gosto de X1. É agora, bebê. O tempo é... O tempo chegou para você lip-synch para sua vida. Muito bom. Mas o Emulador 3DS não está de 100%, não é, Paulo, Gabi, cara? É, vamos ver bastante mais fácil. Não! Caramba, Sr. Lucas! Que loucura! Olha, primeiro em tudo, um verdadeiro campeão. Não, você ficou primeiro em tudo. Ah. Tá bom. É. Tem pessoas lembram que o Nishka acha que ele quer o controle perfeito, mas eu não acho não, porque ele não tem os gatilhos profundos. Calma aí, bebê. Pode ser o Grand Prix. Só que você quer a 650 cilindradas. Tá aí. É muito rápido e o computador é muito agressivo, esse para mim é o pior problema. Eu vou de... Vou de Cat Pit, então. Meow! Vou apertar Atrizes? Deixa eu só ver se não está... Cô? É. Um... Uh... vou pular lesaspi lesa lesa azul dispararam no hilton É que o YouTube nunca foi muito no nosso foco, Lezazp. A gente é mais de podcast. Entra no jogabilidad.de para dar uma olhada nos nossos podcasts. É. Se ele, no caso. Tá, vamos... Ah, você que escolhe, amor. Vamos ou nesse ou nesse aqui. O que você quiser. Eu não conheço nenhum. Galera, agora é hora de humilhar. Para... Que isso? Eu tô achando o Natino não. Foi muito top aquele dia. Ah, no meio da semana. Quem sabe, Bruno Duarte? Vou chamar o Yoshi aqui pra gente brincar de Naruto. E aí, brincar de Naruto. Enfia a Kunai na Kunuit dele. Fica da esquerda, viu, meu Deus? Porra. Naomi. Boa. Beleza. Aba a Kita. Não. Toda a curva tem que ver, tá? É... com velocidade alta, sim. Não toda, mas quase todas, depende de como está a sua velocidade. Os outros itens não, eu aproveito se ele for passar pela grama... Ai, bosta! Nossa, não me pegou. Nossa, não me pegou. Nossa, não me pegou. Uuuh! Um. Uhum. 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 Mas aí te deixa invencível e super rápido. Você pode até andar na grama quando você usar ele. Vai. Usa. Só vai. Só vai. Só vai. Uhum. Nossa. Tem mais um. Uhum. 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 Boa. Ninguém te atrapalha se você fica em último. Então, PauloHBK. Eu tô conversando com o André sobre isso. Eu quero muito. Eu acho que tem que estar no canal principal o vídeo de Jogabilidade. Ponto. Mas vamos ver. O que está no canal? É o Senhor Claro. Que bonitinho. Que bonitinho. Umu. Ah não! Não pegou Ah! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não Tem um line, mas não é É o caso Ah, é o meu namorado Eu só ouvi você falando parabéns Rafa Ele perguntou quem é o moçoiro, aí alguém respondeu Por quê amor? Não, não, você está em penúltimo Usa isso daí, usa, usa Não, 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 não Ufa, tá bom, vou cair no buraco Mas também conhecido como Abisso, coitado. Abisso, coitado. Boa! Porque eu cheguei primeiro. Você tá melhorando já, amor? Mas não é o primeiro. Porque o primeiro você caiu, senão vai chegar. Amor! Eu? Acabou? Acabou. Vai ser um compilado de momentos. Passei! Não passei. Vou jogar uma bomba e vai cair nessa pessoa que tá na minha frente. Tava tentando jogar... Ah, não sei. Olha só. Sai da frente, mané. Eu apertei ela sem querer. Ah, é? Você é doido? Ufa! Muito, muito, Sr. Lucas. Muito. É... Gente... Acabou? Acabou. Acho que chegou a hora da janta. Ah, é verdade. Chegou a hora de comer aquele hamburguinho que o Yoshi tá fazendo. burguinho. Eu fico muito animado. Quer dizer, eu fico muito agradecido por vocês que ficaram aqui e um grande beijo na boca de todo mundo. Ah, mas eu não quero. Não importa. O amor é irrefriável. Você vai dar a rede? Não. Porque eu estou com preguiça. Dá a rede em alguém, amor? Não. Não, mas dá a rede em alguém. Tá bom. Vou passar um comercial e vou procurar a rede. Pega meu celular. Pega meu celular. Mas seus amigos são tudo maconheiros. Não, não maconheiros. Eu sou uma treinada. Vou fazer pra... Abaixo do... Kitsune tá on? Ah, como é que é o canal do Kitsune, gente? Vou passar pro Kitsune. Que o Rafa vai jantar o Yoshi. Eu sou o Rafa. É verdade. Tem uma academia em um? Ou dois. Fiquei confuso. Ali. Não é o que... Ninguém tá vendo. Mas é o que você vai contar. Gente, o que vocês acham? Calma, calma, calma. Troca a tela. O que vocês acham? Queria, hein? Vamos fazer uma vaquinha aqui. Apoie. A minha coluna dói tanto, gente. Dói muito. Também sou o Rafa. Ah, que legal, Grimada. Fiquei que você era uma gemada. Quero um sofá. É... Tá bom. Kitsune, né? Tá bom. Vou dar rede no Kitsune. Gente, muito obrigado. Falado. Bonito, Tupá, né? Kage... Léo underline... Léo... Underline... Kitsune. Obrigado, Paulo. Obrigado, Paola. Paulo, me dá a time out. Não! Dá a time out aí, Paulo. De a time out se você... Se você tem coragem. Apertou, hein, Tupá. Ah, é verdade. Eu acho que quando dá raiz, tipo, acaba A live, não é, né? Fala, Gabi, cá, me dá time out Time out É apenas Ó, o chat é apenas pro segredo inscrito, gente Então segue lá o Léo Ó, caramba, é tipo Gente pra caralho, beijo, tchau 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 Links na nossa vida, né? Quase É doido